Música Tu vens todos os dias à noitinha Saber se eu não saí, se ainda é que estou E quando vens de preto és andorinha E quando vens de branco o céu mudou E quando vens de preto és andorinha E quando vens de branco o céu mudou No teu vestido preto a primavera É quase tão cruel como isso Mas a minha alma nunca te espera De procurar em ti um céu oculto Mas a minha alma nunca te espera De procurar em ti um céu oculto E tu vens todos os dias à noitinha E desces com tanta lentidão Com tanta lentidão que se adivinha A forma do teu próprio coração Com tanta lentidão que se adivinha A forma do teu próprio coração E quando vais é já a noite fechada Não sei se vou ficar, se vou sair Não posso ter a alma sossegada Sem saber se amanhã torna-se a vir Não posso ter a alma sossegada Sem saber se amanhã torna-se a vir 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 Sem saber se amanhã torna-se a vir